Música Bom gente, essa semana a gente vai nesse aqui Tá, mas como a gente vai se dividir? Eu sugiro da gente se dividir em dupla, pra ninguém ficar sozinho Você sabe a minha opinião, a gente perde tempo quando a gente tá em dupla Eu concordo com o Luiz, é melhor a gente procurar individual, porque senão vai ter menos lugar pra gente procurar, né Anitta? Ai gente, eu não gosto de ir buscar individual, eu voto na dupla Bom, eu prefiro individual Eu acho melhor que a gente comece a procurar em dupla Gente, que tal, no começo a gente vai indo em dupla E depois, pra ir mais por lá, a gente se separa um pouco E vai procurando por cada lugar separado Que tal, quem tava comigo? Você falou a mesma coisa, roubou a minha fala Combinado? Para de me azucinar, tá bom Anitta? E aí, qual vai ser as duplas? Bom, gente Aqui é o mapa do parque Então, eu e Anitta, a gente vai procurar por aqui, ó Aqui vão ficar Olga e Karão Vocês duas Vão ficar aqui nessa parte, nessa região Vocês duas vão procurar Aqui pode ter até macaco selvagem Mas eles não atacam Depois disso, a gente vai se encontrar aqui no parquinho E nisso que a gente se encontra no parquinho, a gente vai se separar pelo parque Você vai ficar aqui, nessa parte, pra ver se ele tá por aqui Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui no meio, mais ou menos E eu vou ficar aqui boiando, tá bom? Então vamos lá? Não, tchau Olha aí, Karão, vem cá Olha aí, vem cá o que foi Olga para de suspense isso mancha sangue pela árvore toda o que que será que aconteceu será que o Nilcinha tava machucado porque ele caiu raloli na ruína que tem e veio para cá ele foi tentar subir na árvore porque a árvore é muito alta né será que o Nilcinho se machucou mesmo como você disse ele foi tentar subir na árvore a árvore é muito alta muito grande ele caiu e os macacos e os macacos pegaram ele aqui tem macaco claro macaco selvagem toda floresta tem pior essa tem vários e esse sangue tá seco ele deve ter passado muito tempo aqui não viu deve ter chorado coitado do Nilcinho é melhor a gente mostrar isso para o Luís ele é de tecnologia ele vai saber que será que o Nilcinho tá aqui ai ele deve tá porque é aqui que ele que esta que fica o barulho o Nilcinho Elas já estão vindo Vem Carol, vem Olga Já procuramos tudo e não achamos nada E você não vai acreditar Fala aí Carol Vocês precisam ver uma coisa muito estranha Olha essas marcas de sangue Quando a gente chegou aqui a Carol também não dorme E eu vi essa árvore Aí eu parei um pouco pra descansar Eu fui, toquei numa coisa aqui Até me assustei, né? Aí eu falei pra Carol Carol, vem cá Aí ela veio E eu falei, será que o Nossinho tava machucado subindo essa árvore? Porque ela é bem grande Aí eu pensei, será que os macacos pegaram ele? Mas isso não parece ser sangue Olha isso, tá muito forte Muito estranho É sangue, Anitta O sangue tá seco Ai, velho, isso daqui parece ser tinta Tinta? Os macacos vêm aqui Sobem nas árvores e depois descem Pega uma tinta, rouba a tinta Pra poder passar numa árvore Não Isso é muito tinta É cada uma que me aparece, viu Anitta? É tinta sim, sabe por quê? Porque eles podem estar pintando o parque Vê? Isso daqui não é sangue Ó pessoal, desculpinha Mas eu acho que isso aqui não é sangue Se não é sangue, não é tinta, sei lá O que que é? O que que a gente faz agora? Deixa pra lá e vai embora? Olha gente, acho que agora não dá pra fazer mais nada Acho que agora a gente tem que se separar Se fosse sangue seco, sairia na planta Tá bom, tá bom, já acabou Eu vou por ali Eu vou por ali Eu vou por aqui Eu vou por ali Meu senhor, você está aí? Se estiver aí, aparece o ovo Meu senhor Eu vou por ali Eu vou por ali Eu vou por ali Nelsinho Nelsinho, a gente só quer conversar A gente só quer conversar Sim? Nelsinho 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 Alguém me ajuda Alguém me ajuda Tem alguém aí Nossa, Carol, você chegou super atrasado Olha só que horas são São três e meia, meu Já tá 17 minutos atrasado Pô, o que que aconteceu? A gente foi procurar e... Não sei Mas a gente combinou de hora em hora, meu Por que você não chegou agora? Não sei Cadê Alguém? Cadê a Anitta? Não sei Tá todo mundo atrasado, meu Ah, Luiz, se liga, né? Só porque a Alguém Anitta não apareceu aqui Aí você desconta com mim É isso, Luiz? Alguém sabe onde tá o pai dessa menina? Alguém sabe? Não, só tô com meus amigos Minha turma tá ali procurando meu outro amigo Não dá tempo de procurar seus amigos A gente tem que ir pro hospital Nossa, Anitta! Tá, são quatro e vinte, meu O que aconteceu? Desculpa É que eu me perdi no meio da mata Aí eu tive que ir mó em oleira pra poder achar esse caminho E aí, cadê a Alga? Eu pergunto, eu que pergunto Cadê a Alga, né? De nada Vocês tem que saber não onde que tá a menina Gente Cadê a Alga? Ai, gente, desculpa atrapalhar Mas vocês viram essa menina aqui? Não Ah, tá bom Obrigada pela informação Ah, gente Ah, gente Ele chutou Ah, disse que não viu ninguém Outra Alga Vocês conseguiram alguma coisa? Tem uma mulher ali Nada a ver o que ela falou Que passou um homem aqui Com a Alga Com a Alga no colo E ele tava cheio de cobrinha na cabeça E eu acho que era dreads Eu acho que eu não sei se a palavra Oi, gente Por favor Alguém viu uma menina pequenininha Com uma calça Uma calça rosa e uma blusa bege? Eu vi sim Ela passou gritando aqui no colo do moço Gritando? No colo de moço? Como é esse moço? Esse é a cobrinha na cabeça Cobrinha na cabeça? Como é assim cobrinha na cabeça? Sabe dreads Tá aqui a calça colorida É, mas só que tem um monte de calça colorida por aqui Como a gente vai saber qual é? Ah, não sei Espera Os meus amigos ficaram com muito medo Primeiro porque eu me perdi Depois porque eles não sabiam onde eu tava Que bom que foi só um susto Quando eu vi aquela cobra me morder Achei que eu fosse morrer Mas aí eu cheguei no hospital Tomei um sorinho E aprendi que na verdade Cobra não morde Cobra pica E a picada dói E o meu amigo Mas eu acabei tomando um sorinho Não deu tempo do veneno espalhar Porque amarraram minha perna Depois eu fui pra casa Mais tarde eu recebi a visita dos meus amigos E tudo ficou bem A gente nasceu o Nelson Mas eu vou continuar procurando Mas eu vou continuar procurando E aí E aí E aí Eu vou continuar procurando